Aqui eu corto, ó, e jogo outra bolinha aqui, ó, a cintura faz com uns pouquinho, sortinho aqui, ó, e as caílinhas eu uso uns pauzinhos. E a bolinha de articulação. Joga um bolinho de articulação com o pé. Bolinho de articulação com o outro. Um. Fica um lá, um lá, um lá, outro porinho. Certo? Certo. 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 Certo.